Ae, madenco, afina estou olhando Sam, você é a sua E vou parar 2400 e você está tudo Que está contacendo, que está contacendo Que está vibing, que está vibing Balance, boa, cash, best Mas pisa na coi rala Mas times de briqueira, não Mas também de crios que conhe Droga, não pediu se está engana e em movie show com a connection me diga banda mas pensa na coi hala na sata feche que me derrubou quando ia na gubala mas com a show se está engana e em movie show com a connection me diga banda me diga banda a mim dá ni fokin que gai ni hazi mim dá ni rap se me diga nasi bulo 100 gram gas um diga blachi subi online bolebo passashi com drogas para a placa fácil autoglass black para paparazzi me diga in kajaki cabajés espira cambialachi subi online caracas escondas e riba camas em cansa a mim com bar de bom pache e olanda me diga opção da cor e cofe se pecha wa uzi que saca potret inga na dilanda su nega pa preto inga na dilata su nega pa fred baca 1 kilo em que de mitas cabi batiela gay futa gishaf e clapa a chagrani bota riba mat la bat toma pa papi turco cabajés espira tal miga магueta min terrope e blanco na penta na pinca Na santa feche que me derrubo quando é na Gubala Ma come show se tá tingana Yeah, movie show, co-connection, mitiki banda Mapisa na koi hala Na santa feche que me derrubo quando é na Gubala Ma come show se tá tingana Yeah, movie show, co-connection, mitiki banda Mapisa na koi hala Na santa feche que me derrubo quando é na Gubala Ma come show se tá tingana Yeah, movie show, co-connection, mitiki banda